Uravi, pirie, pirie 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 Uau, 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 U O que é o que é o que é o que é? O porquê O porquê O tú O porquê O porquê O tú O porquê O tú O porquê 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 Quando reza aqui, aturei mecha Dukizei, letuizei, chapodei Arirano, arirano Arrafugana natwe Arirano, arirano Arirano Amém. 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 Aleluia. Mabuta nembaho. Mabuta nembaho. Mabuta nembaho ngami. Mabuta nembaho. Mabuta nembaho.